Fala galera, o que que eu falo? Aqui é o meu começo, o vídeo Eu vou, ó, esse jogo que eu já tinha Eu tinha os carros, eu comecei o meu vídeo um pouquinho duro Já peguei as coisas aqui, eu tinha um monte de carro, mas Tentar pegar aquele negócio ali Tô tentando Não sei o que eu falo, não sei narrar, não sei fazer nada Então eu vou tentar pegar aquele negócio ali, ó Pegar, peguei, peguei, bugatti Bugatti Dá pra consertar o carro, põe em primeira pessoa Ó, consertei o carro Olha a garagem Eu não vou entrar ali não Off-road, não vou não Aqui tinha um sistema de placa que eu Que o aeroporto, se eu não me engano, era por lá Então aqui eu mostrei o caminho E não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar Ok? Então Seguindo aqui, é por aqui Aquela placa ali é do 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 Aeroporto Tô indo pra lá E agora tem que correr que nem louco Corre muito, corre 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 Corre, mano, corre Meu Deus Tem um negócio de carro aqui Volto lá pra pegar Peraí Agora eu vou pegar O que está acontecendo nessa cidade? Uou Estou indo pro aeroporto E Spawn Spawn Bati no cara Conserta o carro E Vou tentar pegar aquilo ali Por que que não foi? Eu peguei? Não, não peguei não Nossa Foi, foi Peguei Aê, peguei o Pagani Acabou desbloqueado Clique aqui para o computador Eu vou usar o Lamborghini Não vou usar ele não Vou usar ele mais tarde Não, como é que eu vou pegar aquilo? Sério, como é que eu vou pegar aquilo? Não é possível Vira, como é que eu vou fazer aquilo? Pima, piima, piima Vai Não pegou? Não, não pegou Peraí O que está acontecendo nessa cidade? Estou andando E o carro está muito lento Vamos correr Nossa Bip, piima, piima Pua Ai caramba Ah 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 Vamos lá Nossa, parecia que eu tava bugada Eu não vou pegar aquilo ali não Vou pegar depois Eu só quero tentar pegar um negócio Peraí Eu entrei Numa coisa bem Tentar pegar aquele negócio Vamos ver se agora vai dar sorte Ah Não deu Vamos lá Corre, 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 corre Corre, 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 corre Como se eu não me volvesse amanhã Novo carro desbloqueado E eu bati bem onde tava o negócio Mas não peguei Nossa, fui Mano Ai meu Deus Caiu em pé Não Não, meu filho Aê Corre Zum Ambo Agora acho que vai Nossa passou bem do lado Peguei, finalmente, não aguento mais Olha, deu um capote E tem uma coisa ali Eita, o que é isso? O que? O carro da polícia O que? Vocês viram aquilo? Não Não, não, não Não, não Tá bugado Vamos lá, meu filho Nossa, caiu em pé Caiu em pé Em pé Eu não sei onde tá o negócio Nossa, ficar a noite é a pior coisa Que você já viu no mundo Nossa Fui, fui, fui Também no negócio era grande Estou dirigindo em câmera além Ai, não, o camarada ainda tá Nossa Não, não, não Fica aí, fica aí Aê, meu filho Vamos lá Vai pegar agora Não, eu vou Se eu não pegar isso É muito azar Eu subi o estacionamento Não tem nada aqui Eu acho que eu vou poder Aqui, ó Vou Mudar a cor do meu carro Por causa Eu posso Peraí, gente Que eu vou ver o vídeo Mesmo assim Mesmo assim não funciona Vamos lá Pagar 5 Olha o meu carro Que bonito Tá de dia Uau Ele está azul Vamos lá correr Que nem um tonto E não pegar nada Zum Nossa Que mortal louco Eu quero Coisa Bimba Nossa Como pular a seca E cair em pé Nooo Olha onde eu cheguei Ah, meu Deus Eu estou no meio do mato Nossa, tem uma coisa ali Tem uma coisa ali Tem uma coisa ali Peraí Te encontrei Meu filho He 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 Achei água Nossa, tem um lá no topo Olha ali, olha ali Não, volta Volta, volta Volta, volta Volta Você está fechado? Você quebra Você quebra De novo Você quebra Não, não, não Não, não ai que eu achei você E tem um lá no topo, lá no topo daquela mão Dudududonha, Pshum! Eu vou lá. Ih, eu consegui cinco daquele negócio. Saco! Corre! Corre, irmão! Couta, nós. Tem que passar aqui. Não caiu, não caiu, não caiu. Não caiu, não caiu, não caiu. Vai, vai, vai! Sobe! Sobe, minha filha! Lamborghini, você é mais potente que uma caminhonete. Na subida, não. Aí, eu falei, eu confiava em você, Lamborghini. E eu peguei de novo mais um. Vai, vai, sobe, 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 sobe. Anda pra frente, minha filha! Tô ficando com o vídeo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu te vou ensinar pra não perder nenhum vídeo e não ficar postado. Então, falooou! Ei, eu malabalou! Tchau, 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 tchau.